Ah, super empatia. Não existe poder mais adequado pra Life's Strange, né? Essa mistura entre telepatia e uma sensibilidade fora do comum pra entender as pessoas fizeram com que a nossa querida Alex Chen, a protagonista de Life's Strange 2 Colors, passasse a vida inteira sentindo o que outras pessoas sentiam, colocando a si mesma sempre em segundo lugar. Quando os sentimentos de todos os outros se tornam os nossos, é meio difícil saber quem a gente é, né? Ao mesmo tempo, quando a gente entende a perspectiva do próximo na essência, a gente tende a se tornar muito mais compassivo e humano na maneira de lidar com cada indivíduo. É encantador. Você passa alguns segundos em Heaven Springs pra sentir algo semelhante ao que você sentiu quando visitou Arcadia Bay pela primeira vez, sabe? A estética tradicional de Life's Strange continua intacta, embora a qualidade das texturas e dos modelos de personagem tenha melhorado muito desde o primeiro jogo, né? Graças a Deus. Aquela mesma simplicidade amigável se faz presente na pequena cidade montanhosa de True Colors. Um lugar pacífico e comum cuja beleza está no encontro entre a natureza e uma partezinha do mundo moderno. O lar de personagens dos quais a gente não vai esquecer, sejam eles mais ou menos relevantes pra história. Com o poder de Alex Chen, jogadores têm a chance de entender até mesmo os mais aleatórios dos NPCs, mano. Basta você pressionar um botão pra ver a aura das pessoas e o sentimento que elas sentem se for muito intenso. Alex consegue inclusive ler brevemente ali a mente da pessoa que tá perto dela se o sentimento estiver gritando dentro daquela pessoa, sabe? Quando a dor ou a alegria são fortes demais, é possível expandir os sentimentos dos outros personagens e até mesmo ver as memórias que eles têm em alguns lugares específicos ou em certos objetos. Assim a gente tem melhores opções de diálogo depois pra lidar com cada um deles. Nos casos em que você se importa, isso ajuda muito, mas na real, talvez todas as pessoas importem quando você sente o que elas sentem. Esse é o objetivo do jogo no final das contas. E eu não consegui deixar nenhum NPC sem ajuda, confesso. Aquele casal de jovens apaixonados e inseguros a respeito de como o outro vai reagir se a verdade for dita, um ansioso dono de restaurante que não sabe se as pessoas vão ser educadas com ele pra sempre, uma menina que quer ouvir uma música específica no bar que Alex trabalha, um homem careca que tá completamente transtornado de raiva e tenta se manter calmo, são muitos personagens legais e olha que é seu NPC. VECA! Haven Springs tem todo tipo de gente, seja para o melhor ou para o pior. Como você já deve saber, o jogo começa com a chegada de Alex Chen à cidade. Lá ela encontra o irmão mais velho dela, de quem foi separada quando ela era muito mais nova. Eles acabaram sendo enviados pra lugares diferentes depois que a mãe deles morreu e o pai deles foi embora. Esse reencontro começa muito bem, mas como os trailers já tinham mostrado, Gabe Chen, o irmão da Alex, acaba morrendo e aí resta a protagonista descobrir quem é o responsável por essa tragédia. Nessa batalha pra revelar a verdade, Alex aprende a dominar melhor os próprios poderes e acaba tomando o lugar que um dia foi do irmão dela. Os amigos dele se tornam os amigos dela, o trabalho dele se torna o trabalho dela. A princípio parece que tudo ainda pode dar certo, mas a gente tá falando de Lives Strange, então é claro que algumas coisas vão por água abaixo. O Ryan e a Steph são os dois amigos mais próximos da Alex e, mano, eles são maravilhosos, sério, eu adorei. Sempre que esse trio principal tá junto, dá gosto de ver como eles se dão bem um com o outro, tá ligado? Não há como não torcer pelo bem desse grupo que conta com uma veterana da série, inclusive, sim. A Steph é aquela mesma Steph de Lives Strange Before the Storm com quem a gente joga um RPG de mesa. E melhor ainda, existe um episódio inteiro que faz referência a isso, no qual True Color se torna um game de RPG por turno com temática medieval. Eu não vou entrar em detalhes aqui por motivos óbvios, mas a Steph se destaca quando chega esse momento da história e talvez ela seja a minha personagem favorita desse jogo junto com a Alex, que é sensacional. Eu não sei se você se identifica com isso, mas eu realmente adoro quando o protagonista é uma pessoa genuinamente agradável, tá ligado? E no caso da Alex é exatamente isso. As observações irônicas que ela faz a respeito do que aparece ou de quem tá por perto, a preocupação genuína com os demais, o cuidado com levar todos os pontos em consideração antes de abrir a boca, a força pra lidar com traumas terríveis, não faltam motivos pra desejar o melhor pra personagem principal e a gente não quer ser de perto dela nunca, mano. E dá pra falar o mesmo de alguns personagens secundários além do Ryan e da Steph que são maravilhosos. A gente tem ali uma série de interações opcionais que podem melhorar a relação da Alex com os nomes mais importantes de Raven Springs. A história escondida do Ducky, por exemplo, leva a um desfecho maravilhoso, cara, é emocionante de verdade. Foi de longe, inclusive, uma das cenas mais bonitas no jogo inteiro foi a que eu mais gostei. Uma das, vai. E além do Ducky, claro que a gente tem também o dilema da Riley, a verdade sobre a Eleanor, o drama de Pike, não faltam motivos pra gente se manter engajado na história de cada um ali. Aliás, depois de muito tempo, as expressões faciais dos personagens também melhoraram consideravelmente, o que ajuda a tornar mais críveis os sentimentos de cada pessoa. Ainda está longe do ideal, mas os sorrisos e olhares em muitos casos podem atingir nosso coração em cheio, apesar de outros serem um tanto assustadores. Infelizmente, quando a gente interage com NPCs, enquanto a gente está explorando ali a cidade, eles falam olhando pra frente como se não conseguissem identificar onde a Alex está. Nesses diálogos, durante a exploração de Raven Springs, é uma pena que todos pareçam tão robóticos e inexpressivos. Você está falando, a pessoa está respondendo e está um olhando pra trás, o outro olhando pro lado, é uma parada bizarra. Agora, naquelas conversas em que o enquadramento muda e aí rola aquele diálogo com decisões e tudo mais, é óbvio que fica melhor porque existe ali uma preocupação de direção real, né, por parte da Deck Nine. Inclusive, eles estão de parabéns pelas transições, cara. Sempre que a Alex sobe um andar da casa dela ou entra em uma loja, por exemplo, o nível de qualidade da animação e dos ângulos de câmera pode fazer muitos jogadores pensarem que vai começar uma cutscene, mas na verdade é só uma transição da hora mesmo. O mesmo vale pras tomadas naqueles breves momentos de reflexão, sabe? O que seria de Lives is Strange, inclusive, sem um banco no qual a protagonista pode sentar e os jogadores podem ver os pensamentos dela enquanto uma música toca no fundo, né? Isso define Lives is Strange pra mim, de verdade. As imagens são espetaculares e me surpreende que uma porcentagem até que grande de jogadores recusa ver essas cenas, cara. Se você tá vendo ali a opção de sentar e dar uma relaxada com a Alex, faz isso, é muito bom, faz parte da experiência, mano. Apesar da beleza dessas cenas citadas, alguns detalhes no jogo geraram um certo incômodo no meu caso. Por algum motivo, sempre que eu movia a câmera, existia uma pequena queda na taxa de quadros ali, como se alguma coisa estivesse impedindo uma movimentação mais suave do meu campo de visão, sabe? Fica agarrando. E também existe a questão de que mesmo nos diálogos principais, aqueles que você tem que fazer de qualquer jeito, existe um espaço maior do que o normal entre as falas de um personagem e do outro. Conversa no mundo real, por exemplo, não tem tanta pausa. O jogo tinha que permitir que as pessoas, inclusive, quando estão entre amigos, falem uma em cima da outra, mas isso não rola em Lives is Strange True Colors, pelo menos. Existem mais alguns pontos pequenos que merecem correção, mas são coisas que provavelmente sim vão melhorar um dia, tá ligado? A Alex se levantando por meio segundo ali quando ela devia estar deitada, umas vozes parando muito rápido quando você dá, tipo, um passo pra esquerda e o cara já para de falar como se você tivesse ido pra outra sala. Tem uns atrasos no início de algumas cenas no final do jogo, acontece, mas dá pra corrigir. O Lives is Strange True Colors É indispensável pros fãs da série, não importa se você pulou o segundo, pulou o primeiro ou jogou tudo e quer mais um pouco, a jornada da Alex Chen é simplesmente maravilhosa. Um estudo sobre empatia e humanidade que testa a todo momento a nossa disposição pra ajudar os demais, sejam amigos próximos, conhecidos ou completos estranhos. No final, acredita em mim, você só vai querer abraçar todo mundo e falar tá tudo bem.